Música Oi, eu sou a Raquel Nascimento e esse é mais um show total, Souza Lima na TV estou aqui com os autores da editora Souza Lima hoje o Carlos Ezequiel, o Gilberto dos Silos e o Guilherme Ribeiro que vão falar um pouquinho do trabalho deles Música 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 Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês o livro Baião e Ritmos Ordestinos quais são os Ritmos Ordestinos e como vocês desenvolveram esse projeto? Sei que o Carlos foi o produtor dos play-alongs como vocês desenvolveram? A princípio, toda a ideia do projeto dos play-alongs se baseava em apresentar um material de música brasileira moderno tanto para o público brasileiro poder estudar um pouco esse vocabulário, essa linguagem quanto para o pessoal no exterior, fora do Brasil a editora Souza Lima tem uma parceria com a editora alemã, a Advance Music e esses livros também estão saindo na Europa, nos Estados Unidos, posteriormente no Japão então, a gente trabalha com a linguagem da tradição da música brasileira porém tocada de uma forma moderna como os grupos atuais no Brasil executam esse tipo de repertório eu fui o produtor dessa série de play-alongs e a ideia que a gente teve era de gravar juntos tentar mostrar de uma forma mais realista possível como que os músicos brasileiros tocam esse material eu fui um dos autores, junto com o Gilberto De Silva e o Guilherme Ribeiro também você quer falar um pouco sobre o vídeo? eu fui convidado pelo Carlos para participar como compositor desse projeto e especificamente esse livro, Baião e Ritmos Nordestinos aborda ritmos como Baião, Maracatu, um Chachá, um variante ali Frevo, Frevo o que mais? Acho que isso, basicamente esses ritmos variações disso variações disso e como o Carlos falou, tocado, tudo isso tocado de uma maneira moderna de uma maneira mais livre, com uma liberdade de expressão em cima desses ritmos que são ritmos tradicionais da cultura popular brasileira tá legal, tá aí a importância desse trabalho, desse desenvolvimento muito legal Guilherme, você está lançando seu livro de contraponto baseado nos estudos do Fuchs, certo? conta pra gente um pouquinho, como que você desenvolveu o que foi de mais marcante no estudo do Fuchs que te influenciou e que te instigou a lançar esse livro? é, esse livro é um livro que surgiu das aulas que eu dou aqui na faculdade de Sousa Lima e baseado na metodologia do Fuchs o Joseph Fuchs foi um cara que conseguiu ele propôs uma metodologia de estudo de contraponto só que esse primeiro livro que ele edita, esse livro dele tratado de contraponto é de 1725 e desde então essa metodologia se mantém, vários autores se baseiam nessa metodologia só que naturalmente incorporando novas técnicas, novas abordagens porque de 1725 pra cá a música se desenvolveu então o meu livro é baseado também nessa metodologia que é a metodologia das espécies e eu tento de uma certa forma aproximar um pouquinho mais da música popular porque de certa forma é a nossa realidade aqui e é um curso condensado sobre contraponto tonal, não é sobre contraponto modal você acha que isso é uma boa técnica pra ajudar em composições? você baseia suas composições no contraponto, como funciona pra você? eu sou bem influenciado, eu acho que a música que eu faço tem de certa forma o contraponto e sim, o contraponto é uma técnica como se diz que ajuda a composição, que ajuda o compositor a praticar a sua inventividade melódica a sua criatividade de compor linhas e contracantos e equilibrar as relações de consonância, dissonância, enfim mas com uma ferramenta, através do exercício vão surgindo coisas uma ferramenta, exatamente tá, obrigada Música 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 Vem estudar com quem entende de música Souza Lima, a sua escola de música cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical SL Kids e faculdade Souza Lima e Burton o Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação salas para estudo e auditório oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais agora com 3 unidades Jardins, Alphaville e Moema acesse o site www.sousalima.com.br O curso dinâmico de áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio na teoria e na prática do básico ao avançado conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas midi, áudio digital, além do curso de produção musical Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596 SL Revista Eletrônica A sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais Acesse www.slrevistaeletronica.com.br A revista online de músico para música Registe seus melhores momentos em DVD A Job Produções produz os programas Sleevers Alternativi Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros Festas infantis Casamentos Institucionais e empresariais Solicite um orçamento sem compromisso E tenha seu evento em DVD Your labors do the hurt But can of sweet temptation rag clichك Visual Em ego AGAIN A E E E E Abertura 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 E o Gilberto Que lançou um livro de técnicas de música brasileira. É esse Gilberto? É. Eu recebi o convite do Rodrigo Morthe E ele foi bem específico Quem é o Rodrigo Morthe? É o grande responsável pela editora Souza Lima E Ele foi bem específico Eu falou a Julieta que era um livro Que não seja, exatamente um livro Pra iniciantes Aí No exato momento que ele fez o convite eu falei Bom, uma das coisas que eu sou mais procurado pelos alunos, por interessados em estudar contrabaixo, é exatamente o desenvolvimento de técnicas. Então, assim, sem sombra de dúvida, o melhor veículo de comunicação, ou seja, de ensinar, é falar sobre a música que eu tenho mais experiência, né? E, de certa maneira, também com o pensamento também no mercado exterior. Inclusive, o livro foi, há três meses, foi lançado nos Estados Unidos, na Europa, está no site da Advanced Music, em outros sites também, eu já pude conferir. Então, foi um livro focado em uma metodologia, em métodos para desenvolver linhas de contrabaixo na música brasileira e, consequentemente, eu acabei desenvolvendo, escrevendo duetos e trios, ou seja, é um trabalho, de certa maneira, inédito para um contrabaixo elétrico, onde você pode tocar com dois ou três contrabaixistas ao mesmo tempo. Então, o contrabaixo, ele pode desenvolver linhas melódicas, ele pode, inclusive, ter transcrições de solo, ele pode fazer acordes. Então, é uma dimensão bastante interessante que é abordada no livro, né? E tem essa possibilidade de se tocar vários contrabaixistas ao mesmo tempo. Legal. E, bom, você escolheu a música brasileira por ser a linguagem que você tem mais intimidade, mas as técnicas podem ser aplicadas em outros estilos? Sim, com certeza. Mas eu deixei o livro bem direcionado, né? Lógico que você desenvolver uma qualidade técnica para tocar música brasileira também vai permitir você a tocar outros gêneros musicais. O Carlos e o Lupa, que infelizmente não pôde vir, o Lupa Santiago, eles desenvolveram um estudo em cima de métricas ímpares em músicas brasileiras. Como é isso, Carlos? Explica. Porque não é todo mundo que conhece. O que são métricas ímpares? E como vocês aplicaram isso? De onde surgiu essa ideia de relacionar as métricas ímpares com a música brasileira? Sim. Na verdade, quando na editora houve essa discussão sobre o projeto de Play Alongs, nós idealizamos imediatamente essas três linhas de repertório. Uma lidando com o baião e ritmos aldeccinos, outra lidando com o material do Samba Jardes, que também é uma música instrumental que vem dos anos 60, mas que ainda é muito tocada hoje, está sendo refeita de uma certa forma. E o terceiro livro seria o Música Brasileira e Métricas Ímpares. Na verdade, música brasileira em compassos ímpares, ou seja, compassos que não são os tradicionais, ou seja, o Samba normalmente é tocado em 2x4, pode ser tocado em 5x4, em 7x4, daí por diante. Esse tipo de material já vem sendo tocado no Brasil há bastante tempo. Em todos os Play Alongs, nós temos uma discografia sugerida em ordem cronológica, e os primeiros discos que a gente sugere de música brasileira com o uso de compassos ímpares datam além de 60 e poucos também. Então a gente tem desde Cava e Canela do Milto Nascimento, sendo um Sabe em 3, que já é uma coisa inerte, já é um passo ímpar, até coisas do Hermeto Pascual, do Humberto de Monte, e daí por diante até a música mesmo do século XXI, como a gente vê. Então, no livro de Música Brasileira de Métricas Ímpares, aborda uma variedade de estilos maior do que os outros dois. No Samba Jás a gente tem especialmente material de samba, no Baião, no Destinos, também voltado para esse material. O Música Brasileira de Métricas Ímpares tem samba, Baião, Maracatu e Jexá, ou seja, uma grande variedade de ritmos ali, porque as fórmulas rítmicas também mudam. Agora, uma curiosidade minha, como vocês se envolveram nisso nas músicas? São só composições próprias? Ou vocês pegam, por exemplo, uma composição e modificam, e transformam ela numa composição, numa métrica ímpar? Não, todos os play-alongs são com composições originais. Entendi, só mesmo na discografia que vocês relataram. Exatamente, a gente sugere uma discografia para o pessoal também se basear em termos de linguagem, de material. Ah, legal. No seu livro, você transfere um pouco esse aspecto rítmico e passa para o melódico, como colocar melodia na bateria. Conta para a gente como e o que você fez para desenvolver isso. Foi um processo parecido com o que aconteceu com o Gilberto, quando eu conversei com o Rodrigo sobre a editora e me pediram um projeto de livro que também não fosse necessariamente iniciante, é um dos prerrogativos da editora. A gente trabalha com material um pouco mais avançado. Eu imediatamente pensei nesse estudo que eu já vim desenvolvendo há uns 15 anos, que é como interpretar melodias na bateria. Como um baterista se refere a uma melodia para construir grupos e letras. Até porque tem todo um aspecto, tonal, melodia, os pitches, que são as notas mais agudas, as notas mais graves. Como que você trabalhou isso? Exato. Na verdade, a minha pesquisa se baseou primeiramente em como outros bateristas usavam esses elementos. Então, transcrevendo, no caso? Quando eu estudei, sim. E muita coisa auditiva também, ouvindo e pesquisando. Então, em certos estilos e períodos diferentes, você vê os bateristas se referindo à melodia de alguma maneira. Às vezes pode ser só pela rítmica da melodia, às vezes pode ser pela curva melódica, de como interpretar isso no movimento. E daí em diante eu desenvolvi uma série de estudos e tentei formatar, quando fui fazer o livro, sobre como transmitir esse material para que ele pudesse ser estudado de forma isolada. Por exemplo, se o baterista tentar tocar uma frase melódica apenas no instrumento do baterista, digamos, na caixa, que maneiras ele pode fazer isso? Se ele quiser usar o set inteiro, todos os tambores, como que ele pode interpretar uma melodia dentro desse conceito? Se ele quiser utilizar a melodia como referência para construir um grupo, como isso pode ser feito? Então, o livro tem vários capítulos diferentes, abordando técnicas, conceitos, que eu criei dentro desse tempo que eu vim pesquisando. No final, tem três músicas comentadas, três gravações minhas, em que eu comento, cada uma delas tem uma característica diferente, e eu comento sobre como aquilo influenciou a construção da levada da bateria, a partir das ideias melódicas. Difícil, bem aprofundado. Esse livro também saiu agora na Europa, nos Estados Unidos também saiu, acho que mês passado. Estão muito chiques. Então, é isso. Esse foi mais um Sou Zé Lima Show Total, Sou Zé Lima na TV. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, e até a próxima. Aplausos. 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 Aplausos.